Agora, men, vou brincar num lugarzinho tanto quanto bem divertido, que é o nosso queridicicicicíssimo CS.feio. Eu estou aqui com muito dinheiro. Eu já vou chegar e vou lançar aqui no jackpot 100 reais. Olha só como é que funciona o jackpot. Eu coloquei 100 reais pra tentar ganhar 174 reais. Se parar na minha foto... Não é divertido, não. Se parar na minha foto, eu ganho. 100 reais pra ganhar 180 e recuperar um pouco do 100 que eu perdi na última. Fé em Deus. DJ é meu 100%. Vamos na pegada. Caralho, o maluco meteu 70 reais. Eu vou entrar com 170 reais. Tranquilinho, 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 tranquilinho. Eu tenho 50% de chance. Eu não vou jogar essa faca de 600 reais. Joguei uma porra de uma faca de 600 reais. Agora eu quero ver esse gringo cair pra dentro. Eu não vou perder isso aqui nem fudendo, pô. Foi um inscrito. Volks. Tá aí no chat, ó. Fui eu. O Volks tá aí no chat. O Volks colocou 7 reais e levou 700. Se você quiser entrar aqui no CS Fail, men, utilize na hora do depósito o código secreto Saulo e o código de referência Saulo também pra você ganhar 40% no seu depósito, tá? 40% de bônus no seu depósito. Saulo aqui e Saulo aqui. Saulo aqui, Saulo aqui. Saulo aqui, Saulo aqui. Saulo aqui, Saulo aqui. Com dois L's, tá? Não entrem nesse, tá? Que o gringo vai entrar e eu vou sniper ele. Não entrem. Eu tô falando pra você não perder dinheiro. Que eu vou ganhar agora 100% de certeza. Que eu vou chapuletar 300 reais. Do gringo colocar, eu vou colocar. Ele colocou, eu chapuletei, eu avisei. Mané, ele colocou os mesmos 7 reais e 70 centavos, velho. Site é esse? Quero te escamar também. Mané, agora vai dar só eu, tá? Nem coloca seu dinheiro que tu vai perder. Ó, já deu eu aqui com 50%. Agora vai dar só eu. Agora vai ser sequência de gringo. Vai dar só você, são só eu, pô. Aqui, ó. Não deu tempo de eu entrar. Filha da puta, esse kill. Não deu tempo de eu sniper que ele entrou no último segundo. Mas vai dar eu, vai dar eu do mesmo jeito. Se eu não ganhar agora, eu jogo 4 mil reais no próximo. Tô puto. Eu já tô puto. Se eu não ganhar agora, eu jogo 4 mil no próximo. Eu juro. Foda-se. Ah, isso não, você não vai ganhar nada. Porque você jogou 700 reais. Foda-se. Eu só quero que apareça a minha foto como a vencedora. Ponto final. Eu vou postar toda hora de 400 reais. Até eu atrair os gringos com dinheiro. Vocês sabem que isso aqui é a foto minha quando eu era full gordo. O cara buscou no baú. Não sei se esse cara ganhar é banhista. É a porra do árabe lá que já ganhou de mim uma vez, pô. Ele já ganhou uma vez. É isso, eu não quero ganhar dinheiro de vocês. Eu quero ganhar dinheiro dos gringos. Então, para de entrar, porra. Agora eu vou chapuletar 200 conto ainda pra sniper, porra. Ó, ele entrou. Eu chapuletei, ó. Ó, ó. Eu falei. Eu avisei. Ó, de novo. Eu vou fazer a isca. Eu vou preparar o anzol. Preparei o anzol, ó. Aí o gringuinho vai falar. Porra. No último segundo eu vou tacar. Dois. Um. Ó, a galera entrou. Tá vendo? No último segundo é a hora que a galera coloca. Tô caixando que vai. Toma. Aposta aí, aposta aí, aposta aí, aposta aí, aposta aí, aposta aí, aposta aí. Ninguém entrou, ninguém entrou. Aqui deu eu. Ah, não, mané. Yeah! O filha da puta colocou um real. Um real. Eu tô com um azar monstruoso, porra. Mano, eu vou ganhar as próximas seis rodadas. Na sétima eu vou perder, então eu vou apostar um pouquinho menos. Então agora, ó. Primeira. Já deu eu. Safe. Safe. O que eu vou fazer? Eu vou apostar a mesma coisa que eu apostei nessa. Eu vou apostar menos. Eu vou apostar 200 reais, que já vai ser o suficiente pra me pagar. Vou ganhar agora. Tranquilamente. Não, eu apostando mil reais eu não perco nunca, caralho. Vou apostar mil reais até aparecer um baleia que jogar mil reais junto comigo. Até que aparecer um baleia que vai jogar mil reais, eu vou ganhar dois mil reais e vou recuperar tudo que eu perdi até agora. É a minha estratégia. Sabe por que eu tô apostando esse tanto? Eu deixar a porcentagem dos caras que estão querendo me roubar, tudo menor que um, tá ligado? Igual, o maluquinho lá que tava ganhando de mim toda hora, ele tá com 0.6%. O outro 0.58, não ganha nem fudendo, porra. Já deu a cota dos malucos 0%. Então agora, eu vou batalhar contra esses caras aí. Pelo menos eu tô perdendo pra humanos, né? Pelo menos eu não tô perdendo pra máquina. Bem que esse inscrito aqui que me ganhou duas vezes é uma máquina. É uma máquina de ódio. Eu tô por ele. Não, 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 não. Calma. Calma, Saulinho. Calma. 3x. Né. Não tem cabimento num bagulho desse, mano. Tá sendo bem sincero, eu prefiro perder aqui do que aqui. Mas não pra um puto de 1%. Mané, podia entrar um gringão aí com mil reais. Tremiu que eu tenho certeza que eu ganho dele. O problema é ficar batalhando contra a galera que a única intenção é me fuder, porra. Você acha que a intenção desse maluco é o quê? É me fuder, porra. É tirar meu dinheiro. O maluco é inscrito, ele tá querendo tirar o meu dinheiro. Tu vai perder cada centavo que eu vou ganhar todas. Eu tô tentando chamar os gringão pra postar pesado. Aí, ó. Aí, ó. Legal. Agora tá legal. Medi-x. Vai mamar. Vai mamar. Vai mamar. Medi-x. Já mamou. Medi-x. Já mamou. Já mamou. Já mamou. Já mamou. Já mamou. Legal. Agora começou a ficar bom pro meu lado. Ah, e eu vou jogar esses mesmos oitocentos aqui de novo ali. Merda que eu fiz, mané. Mano, se eu perdesse ali eu ia ficar muito chateado, velho. Doze segundos depois... Minha intenção agora virou todo... O D é todo mundo. Essa é a minha única intenção agora. Não é legal pra caralho dar risada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar risada. Eu vou tirar os sete reais do Vox. Eu vou tirar os cinquenta centavos do Scholem. Eu vou tirar os dois reais do Mixer. Eu vou tirar os dezessete reais desse puto. Eu vou tirar tudo. Porque não tem como eu perder com três mil reais apostado. É isso, tá... Aqui, ó. Quer ver? Toma. Apenas. Meu santo Cristo. Mas também não precisa ser assim, pô. Noventa e seis por cento de dinheiro. Não precisa fazer isso. Mano, agora começou a dar eu toda hora mesmo com cinquenta por cento. Tá legal. Agora é a hora da minha volta, viu? Eu vou ganhar é aqui, só que apostando menos. Ó, agora já tá subindo dinheiro. Três e quinhentos. Agora o bagulho... Eu vou chegar a cinco mil aqui só apostando aqui assim. Fica vendo? Ó, 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 ó. Puta, mas agora fugiu do meu controle. Eu tô em quarenta por cento, né? Tem que dar eu de novo. Ó, eu já ganhei mais quinhentos reais. Isso que não pode. Isso que não pode. O jogo do controle é até demais, pô. Vamos lá. Três mil. Três mil. Três mil. Três mil. Três mil. Eu aceitaria perder pro 2 Eu aceitaria perder pro 5 Mas perder pro 20 dói Quanto que seria 3 mil vezes 20 É Hoje muitos saíram felizes E eu me fudi Eu ainda vou postar essa porra no Youtube Tive a chance de ganhar 60 mil reais Eu tive a chance, né? Mas ganhei? Não ganhei Você pode ganhar PS.fail Saulo e Saulo Apuleta lá, eu confio em vocês Tive a chance de ganhar 60 mil reais Tive a chance de ganhar 60 mil reais E aí Tive a chance de ganhar 60 mil reais